E aí, trompetista! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a este meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série Qual o Bocal Ideal? Muito bom! Eu sou o Amarildo Nascimento, quero aproveitar e te convidar para se inscrever aqui no meu canal. Dá o seu joinha aqui no vídeo, conforme você dá o seu joinha, esse vídeo aparece para mais pessoas. Ok? Ah, tem mais uma coisa. Vá até a descrição desse vídeo, clique no link que aparece ali e você vai receber um e-book chamado Fundamentos para Tocar Trompete. Hoje nós vamos falar sobre o copo, ou a taça do bocal. Muito bom! O copo pode ser fundo, ou ele pode ser raso. Ele pode ser em formato de U, ou ele pode ser em formato em V. Ok? Vou falar um pouquinho sobre cada especificidade do bocal em U, profundidade, milímetros e também do bocal em V. Ok? Então vamos lá! Vamos falar da profundidade do copo. O copo é isso aqui, tá? Pode ver que eu estou com a borda separada aqui, eu estou só com o copo. Um copo mais fundo, ou copo ou taça, tá? Um copo mais fundo, naturalmente ele vai te ajudar a produzir um som mais escuro, tá? Se for mais raso, som mais brilhante. Outra coisa que você sente com o copo mais fundo, é o som... Perdão, é o bocal, você sente o bocal mais livre para o lábio vibrar. O contrário, o bocal mais raso, você sente o lábio mais preso, ou você sente muito o fundo do copo, tá? O copo mais fundo, ele não facilita para você o registro agudo. Em compensação, o copo raso facilita o registro agudo, tá? Outra coisa do copo mais fundo, é que ele diminui um pouco a sua resistência, teoricamente. E o copo mais raso, ele aumenta a sua resistência, ok? Outra coisa que é extremamente importante no bocal, é em relação à letra, que quer dizer a profundidade do bocal, tá? O bocal convencional, normalmente ele usa a letra de A a F. A, B, C, D, E e F. Tá? Sendo que a primeira letra é a letra mais funda. Então, por exemplo, vamos pensar num bocal 3A. Esse é um bocal médio, só que muito fundo, tá bom? Um exemplo. O bocal 3C é o bocal médio, com a taça média também, ok? Outra coisa que é importante eu dizer para vocês, é que cada fabricante tem a sua especificidade em relação aos códigos do bocal. O mais tradicional é você encontrar 1C, 2C, 3C, 10,5C, um exemplo, tá? Você vai encontrar várias outras numerações e várias outras letras, que aí você vai ter que ir até o site de cada fabricante e fazer as comparações. Até por isso, vocês vão entendendo como não é fácil indicar o bocal em Vela. Tá? Outra coisa é em relação ao bocal em V, tá? O que que basicamente o bocal em V faz com você, porque o bocal vai ser assim, mais ou menos? Ele vai escurecer o teu som. E aí, uma coisa que o bocal em V te ajuda é na hora da articulação. E você pode articular com a língua, digamos assim, mais pesada e ele deixa a tua articulação um pouco mais branda. Tá? O bocal em V você já precisa controlar um pouco essa questão da articulação. Então, no vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueça de dar o seu joinha, por favor. Inscreva-se aqui no meu canal. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.